E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma das plantas que eu tenho aqui na minha coleção que é muito legal, uma das Inceptívoras, ela é chamada de Nefensis, olha só Ó, tá vendo essa espécie? Ela tem um formato de jarrinho, né? Isso aqui na verdade é uma folha modificada Dentro dessa folha, não sei se vai conseguir, ops, consegui ver aqui mais ou menos A planta ela produz um tipo de líquido E aí o que que acontece? O inseto, o animal, ele acaba caindo aqui dentro E essa partezinha aqui, ela é muito lisa, né? Tem umas folhinhas mais velhas aqui, essa aqui tá melhor Ó, lá dentro, ela tem uma estrutura muito lisa Quando o inseto cai, ele não consegue voltar E aí ele acaba morrendo afogado nesse líquido que existe aqui E aí a planta vai absorvendo os nutrientes, né? Deste animal Lembrando só que esse tipo de planta, né? Na verdade, como muitos pensam Não existe sistema digestório aqui É simplesmente uma estratégia de defesa, né? Uma estratégia de obtenção de nutriente Já que essas espécies de planta, né? As plantas inceptívoras no geral Elas acabam crescendo aí dentro de um solo Onde é bem pobre nutriente Por exemplo, chove demais Não consegue ficar nutriente suficiente no solo Então elas adquiriram estratégias importantes Pra tá fazendo isso, né? Esses jarrinhos, eles têm tamanhos diversificados, né? Eu tenho jarrinhos menores aqui, tá vendo? Tem uns bem pequenininhos mesmo Que às vezes aparecem E tem outros que têm maior do que minha mão Maior do que meu palmo Conforme ele vai ficando velho, né? Ele vai ressecando E acaba ficando seco assim Precisa até retirar algumas dessas plantas Só lembrando aí que dentro das plantas inceptívoras Existem várias formas de alimentação, né? Existem aquelas que grudam, né? Produzem uma substância, uma mocilagem grudenta Por exemplo, as groseras Existe aquela que tem um formato de boquinha Que parece uma boca, mas é uma folha também modificada Que é a dionai Relativamente, elas não são plantas difíceis de cuidar Elas exigem bastante umidade Bastante sol, né? Qualquer uma dessas espécies E aí você consegue muito bem produzir Florir E dependendo da espécie Até reproduzir com sementes Ou até mesmo mudas, estacas E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se gostou, comenta aí Que gostaria de ver outro tipo Saber um pouco mais sobre as plantas carnívoras Ou até sobre outros tipos de plantas Que eu possa ter aqui E explicar pra vocês, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de curtir esse vídeo Compartilha com aquele que vocês Sabe que vai gostar também E se você não é inscrito no canal Se inscreve pra me ajudar Beleza? Forte abraço pra você Que vocês tenham um bom final de semana Uma ótima semana E até a próxima Até mais